No programa de hoje temos como tema vacinas. Estamos conversando com Marcos Freire, da rede de vacinas da Fiocruz, o Ricardo Galler, vice-diretor de Manguinhos, da Bio Manguinhos, e o Davis Ferreira, chefe do departamento de virologia da UFRJ. Todos os nossos convidados normalmente nos auxiliam indicando, dando dicas de livros, sites, onde a gente possa pesquisar e entender mais sobre o assunto de vacinas. Você vai poder ver a indicação deles no nosso site www.tomiciencia.com.br. Bem, e já agradeço a eles por essa gentileza de propiciar que você possa saber um pouco mais. O Davis, vacinas como um todo, nós fechávamos o último bloco, discutindo a questão das pessoas não ficarem apenas à espera da vacina. Mas as chances, e cada vez são maiores as possibilidades, quando as pessoas ouvem falar vacina contra tabagismo, vacina contra Alzheimer, vacina como solução para tudo quanto é doença, tabagismo, por exemplo. Como é que está isso? Se estuda isso para parar de fumar com vacina? Existe um grupo que está com uma, que eles chamam de vacina, que seria uma molécula que se acoplaria no receptor da nicotina. E isso, e algumas pessoas que foram vacinadas, relataram, pelo fato desse receptor agora estar com uma outra molécula, eles pedem a vontade de fumar, e algumas pessoas estão bastante otimistas e alguns outros relatos que as pessoas tomaram a vacina também e não aconteceu nada. Mas, eu diria que quanto ao antitabagismo, pelo menos a informação que nós temos é otimista também sobre essa possível vacina. E quanto mais a gente vai estudando a nível molecular doenças, a gente vai entendendo mais o que causa determinada doença no organismo, abre novas possibilidades, novas janelas para pesquisas e para vacinas, que é o que está acontecendo também hoje em todo o mundo da ciência, no mundo científico. E eu acho que é por isso que as pessoas têm visto mais pesquisas ou sabido mais informações sobre vacinas, porque nós estamos entendendo cada vez melhor as doenças, né? Nós estamos muito longe de entender determinadas doenças. E a cura do câncer, a famosa e tão esperada, né? Mas, é claro, a ciência aumenta, o saber aumenta e as possibilidades de cura e de formulação de vacinas aumentam. Nesse campo das vacinas, Ricardo, já fizemos programas aqui com a questão da nanotecnologia, onde os cientistas que trabalham exatamente com isso, disseram, bem, a gente pode interferir lá no núcleo da célula, pode botar elementos, até remédios, quase que aquela viagem futurista, né? Por dentro do corpo humano, você vai como se fosse uma cápsula lá dentro. De certa maneira, tem uma função semelhante à vacina. Até que ponto a nanotecnologia tem contribuído para o desenvolvimento de vacinas? Olha, eu não tenho conhecimento, assim, de alguma que tenha chegado a virar um produto, né? Até porque é uma tecnologia bastante nova, né? Recente. Mas, o potencial é extremamente grande, né? Porque você pode fazer com que determinado antígeno se direcione para um determinado tipo de célula do sistema imune. De modo que a resposta imune, ela seja muito mais eficaz do que se você utilizasse um outro mecanismo qualquer de imunização, como, por exemplo, com uma seringa em inoculação intramuscular. Se você direciona o teu antígeno para uma célula profissional de resposta imunológica, a possibilidade de você ter uma resposta imune eficaz e que controle a infecção ou a vontade de fumar seria muito melhor, né? Agora, essas estruturas são as mais variáveis possíveis, né? São nanostruturas. Se você pensar que um vírus do dengue, por exemplo, é uma estrutura nanomérica também. Uma partícula viral tem cerca de 40 nanômetros. Agora, você tem estruturas químicas repetitivas, né? Do ponto de vista da estrutura, que você tem como acoplar quimicamente alguns antígenos, algumas proteínas. E essas estruturas têm certas afinidades por certas células, por certos órgãos do organismo. É importante que você pode usar essas células como condutores. Para direcionar. Você pode, inclusive, usar-se muito na parte farmacêutica, né? De você direcionar compostos para determinados tecidos. O tratamento de câncer, isso seria fundamental. Talvez, inclusive, por exemplo, você direcionar certos metabólicos para determinados tecidos que estão com algum tipo de problema, seria também uma solução bastante mais eficaz, né? Então, tem um potencial, assim, extremamente grande. Perfeito. Bem, nesse campo aí de potencial, Marcos, o que a gente pode apontar como necessidade para o país em termos de uso de vacinas? Quer dizer, evidentemente que nós temos toda essa questão tropical que falamos aqui, de mosquitos e tal, mas qual é, digamos, a necessidade do país? O país, ele tem um programa eficiente, muito bom, invejável por outros países, o Programa Nacional de Imunização, e que tem introduzido, durante esse tempo da criação desse programa, que já tem quase 30 anos, várias vacinas muito importantes para o país. Então, hoje, nós temos um número grande de vacinas, hoje, no nosso programa, e tem perspectivas de introdução de outras vacinas para a população de forma gratuita, inclusive, porque o programa não cobra vacina, isso é raro, isso é uma coisa espetacular, que a população tem acesso a essas vacinas. Então, existe um comitê que acessora o Programa Nacional de Imunização, por médicos, especialistas, que discutem toda essa questão de como se introduz uma nova vacina. Agora, é claro, para introduzir uma vacina, principalmente aquelas que, como o Ricardo falou, que são importadas, ainda são importadas, existe a necessidade de um orçamento do dinheiro, do financeiro ali, mais do que o orçamento financeiro em si, para comprar essa vacina, que não são baratos. Por exemplo, a evolução da vacina, quando se fala de vacina, ela vem com a tecnologia. A primeira vacina, lá de Eduardin, Pasteur, Sabin, chegaram ao ponto que chegou na década de 80, vieram a correr as primeiras manipulações genéticas, recombinantes, e surgiu a vacina de Patite B. Agora, recentemente, surgiu uma nova geração, nós separamos primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração. E agora surgiu o HPV. Mas quando surge uma vacina com uma tecnologia dessa... HPV, no caso, combate... É, papiloma, câncer de cérebro, de útero, né? E aí, o que acontece? Essa vacina hoje está disponível. São dois fabricantes, tanto a Glaxo quanto a Merck, que disponibilizam a vacina. Só que o custo de uma dose de uma vacina dessa está indo muito alto. Então, o Programa Nacional de Imunização não tem condição de fazer isso. O que a gente tenta fazer? A gente tenta, através do processo de cooperação, de transferência de tecnologia, de co-desenvolvimento, disponibilizar isso nessas instalações que nós temos hoje. Ou seja, na Butantan, Fiocruz, Tequipá, o Ataúfo de Paiva, e trazer essas tecnologias que hoje ainda estão aí. E aí isso vai entrando. Então, a política do Ministério da Saúde hoje, uma delas que eles têm como uma provável, ou que, pelo menos, se quer introduzir, é a vacina contra o pneumococcus. Uma outra vacina que provavelmente será introduzida num tempo, não sei quando, posso dizer isso agora, que isso depende de uma série de restos políticos, é a vacina com a hepatite A. Outras vacinas... Meningite C. Agora, pode acontecer. Meningite C. Meningite C, outras meningites. Quer dizer, as vacinas vão sendo introduzidas de acordo com a disponibilidade para entrar. E isso que a Fiocruz vem fazendo e o Butantan, adquirindo tecnologias e produzindo aqui no Brasil com um custo mais barato e disponibilizando para esse programa, é essencial para o sucesso do nosso programa. Então, isso é o que a gente busca, é o que a gente realmente luta na Fiocruz. E o Butantan também faz muito bem isso. E nós vamos introduzindo uma outra, porque sempre vai existir necessidade de introduções de novas vacinas. Tem. Nesse campo, Ricardo, biomanguinhos e a própria estrutura da Fiocruz, tem capacidade ainda de crescimento? E como é que está o quadro atual para que isso evolua? Com certeza tem. Crescimento, a demanda sempre vai haver. E nós temos, o programa já definiu algumas doenças para as quais as vacinas são necessárias. Algumas já com tecnologia estabelecida, já definida em termos de produção. Outras ainda por terem a abordagem a ser definida e o que dirá a metodologia de produção. Mas nós temos um programa bastante ativo de desenvolvimento tecnológico de vacinas em biomanguinhos, todo orientado em função das demandas do próprio Ministério da Saúde. No caso, quais são as prioridades? Nós temos as prioridades agora como prioridade meningite B e C. Nós estamos realizando o teste da vacina pentavalente, que é perturcis, tétano, difteria, hepatite B e hemófilos influenza B. Nós estamos pretendendo também trabalhar juntamente com o Butantan uma hexavalente, que seria a inclusão da poli inativada não viva nessa formulação pentavalente. Nós estamos trabalhando também com a vacina de streptococcus, pneumocócica, né? Nós temos também algum trabalho sendo feito na parte de malária, na parte de dengue. Outras vacinas bacterianas incluem... Falhou! Já são tantas, né? Já são tantas, tantos programas... Mas, certamente, há uma política de desenvolvimento bem marcada. Tem, muito em função das demandas do próprio Ministério da Saúde, do Programa Nacional de Imunizações. Que se mantém apesar dos governos, de certa maneira. Exatamente. Isso eu acho que é um ponto importante tocar. E o próprio Butantan também funciona dessa maneira. Inclusive, nós tivemos, nesse mês, uma reunião no Ministério para definir a atuação para os próximos anos, dos dois institutos que mais têm investido. Esse que nós estamos falando é, no caso, novembro de 2008. 2008, exatamente. Agora, a sua pergunta era com relação a... Não, você já respondeu, de certa maneira, a não ser que você lembre ainda desse pedaço, você esqueceu, mas as prioridades aí. E como a gente está chegando meio para o final aqui, ó, Davis, o que é que você aponta como um fecho das questões da vacina no país? Você, como um otimista aí, de carteirinha, como o Marco aqui, o que é que você aponta aí como os objetivos e o caminho de futuro das vacinas no país? Como foi bem falado aqui, o Brasil tem bastante experiência em campanha de vacinação, inclusive invejável, como o Marcos aí falou. Nós estamos no caminho certo. Agora, é importante a população não colocar toda a confiança somente na produção de vacinas. A população tem que fazer sua parte também, como foi comentado aqui, não adianta ter uma vacina para dengue se o mosquito não é combatido. Então, o Brasil, eu acredito que está fazendo sua parte em termos de programa de vacinação, introdução de novas vacinas e na busca de novas tecnologias para a produção de vacinas, como é o caso da instituição aqui representada, Abel Manguinhos, o Butantan, e a população tem que se conscientizar também de que a população tem que fazer a sua parte nisso. Na convocação para uma vacinação em março, uma campanha de vacinação, por exemplo, há que haver a resposta da população no controle do mosquito, por exemplo. Então, isso tem que ficar bem claro para a população, que existe aí uma troca, tipo, uma mão lavar a outra, mas se uma mão decidir não lavar a outra, todo esse esforço pode... Vai por água abaixo, já para aproveitar o simbolismo que você está usando. Bem, eu agradeço mais uma vez a presença aqui dos nossos convidados, o Marcos Freire, lá da Fiocruz, o Ricardo Galler, de Bil Manguinhos, vice-diretor, e o Davis Ferreira, do Departamento de Virologia da UFRJ. Obrigado a vocês e a você, um abraço, até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto